Na aula de hoje a gente vai falar então sobre fisioterapia neurológica, mais especificamente sobre avaliação e tratamento do paciente neurológico, ou seja, propedeutica neurológica, que nada mais é do que a semelogia neurológica. Nessa aula de semelogia neurológica, a gente vai dividir essa aula em passos de introdução, onde a gente vai falar de aspectos gerais então da semelogia neurológica, o objetivo da semelogia neurológica, tipos de diagnóstico, então o que a gente entende como diagnóstico? Diagnóstico, na verdade, é aquilo que a gente procura. Para qualquer paciente que a gente esteja investigando, que a gente esteja consultando, a primeira coisa que a gente vai precisar, ou o objetivo principal dentro da semelogia neurológica, dentro da nossa avaliação, é entender o diagnóstico. O que a gente tem, tipos de diagnóstico diferentes, por quê? Porque nem sempre a gente consegue determinar qual é a causa do problema do paciente. Então, se o paciente tem uma doença bem específica, então se a gente já sabe que ele tem um acidente vascular encefálico, isquêmico ou hemorrágico, de artéria cerebral média, ou, poxa, peraí, a gente já tem o diagnóstico do paciente e a gente, consequentemente, vai conseguir determinar um prognóstico. O que é o prognóstico? O prognóstico, então, é a expectativa que esse paciente vai ter, ou que a gente vai ter em relação a esse paciente, sobre a melhora dele. Se esse prognóstico é bom, ou seja, se ele tem uma expectativa de melhora grande. Se esse prognóstico é um prognóstico ruim, ou seja, se ele tem uma expectativa de não melhorar, ou muitas vezes de piorar nas doenças neurodegenerativas, então, a gente vai determinar isso. Só que, pra isso, a gente tem que fechar o diagnóstico. Só que nem sempre a gente consegue fechar o diagnóstico que a gente chama de diagnóstico etiológico, ou seja, descobrir a causa da patologia. Então, muitas vezes a gente consegue descobrir as síndromes que ele tem. Então, a gente vai dar um diagnóstico que é um diagnóstico sindrômico. A gente vai conseguir descobrir, não só assim, mas a gente pode descobrir, por exemplo, a topografia da lesão. Então, a gente vai ter um diagnóstico topográfico. A gente pode ter o diagnóstico que a gente chama de diagnóstico diferencial. O que significa o diagnóstico diferencial? É aquele diagnóstico quando a gente tem várias patologias que se enquadram naquele mesmo paciente. Então, esse paciente, pelas manifestações clínicas dele, ele poderia ter isso, poderia ter aquilo. E aí, a gente vai listando todas as patologias que se encaixam com o quadro clínico desse paciente. Porque, na verdade, quando a gente está fazendo uma avaliação, eu posso ter a minha ficha de avaliação neurológica geral. O que significa a ficha de avaliação neurológica geral? Parte do princípio que eu estou recebendo esse paciente, que eu não tenho a mínima noção do que esse paciente apresenta. E eu tenho as minhas fichas de avaliação específicas. Quando eu tenho uma ficha de avaliação específica? Quando eu já sei o que esse paciente tem. E eu recebo, muitas vezes, um grupo de pacientes com a mesma patologia. Então, eu trato um grupo de pacientes com esclerose múltipla. Um grupo de pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Um grupo de pacientes com miopatias, com distrofias musculares. Então, eu não preciso avaliar esse paciente para saber o que ele tem, porque eu já sei o que ele tem. Então, a gente vai para as fichas de avaliações específicas. O que são essas fichas de avaliação específicas? São fichas de avaliação que vão graduar esse paciente em que estágio da doença ele está. Por quê? Porque as miopatias, então, elas são evolutivas. Então, eu tenho que saber se esse paciente está no estágio de maior dependência funcional, menor dependência funcional. Como é que ele está enquadrado dentro dessa evolução da doença? Para isso, a gente tem que entender as principais vias sensitivas, as principais vias motoras. Porque a gente vai estudar síndromes sensitivas, as síndromes motoras. Está entendendo, então, as principais síndromes neurológicas para a gente fazer, então, uma boa avaliação neurológica geral. Então, hoje, o que a gente está vendo é a ficha de avaliação neurológica geral. Tudo aquilo que o paciente pode encontrar. Fazendo um breve resumo, então, é extremamente importante. Eu vejo, às vezes, alguns alunos comentando, poxa, Felipe, mas eu tenho muita dificuldade em neuro. Mas por que a pessoa tem dificuldade em neuro? Porque, muitas vezes, ela tem muita dificuldade porque ela não tem um embasamento legal ainda em neuroanatomia e neurofisiologia. E aí, quando chega lá na frente, na fisioterapia aplicada ou em clínica, tudo, ela vai ter mais dificuldade. Então, a primeira definiçãozinha que a gente vai ter que fazer é conceito básico e a gente vai ter três divisões quando a gente fala de divisões do sistema nervoso. Eu tenho uma divisão que a gente chama de divisão estrutural, que é essa que a gente está vendo aqui. Estruturalmente, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E a gente tem outros dois tipos de divisão do sistema nervoso, que são a nossa divisão embriológica, ou seja, que deriva, então, da formação desse nosso sistema nervoso. Então, onde a gente vai ter o prosencefalo, o metencefalo, o mielencefalo, depois da formação do prosencefalo dividido, então, em telencefalo, que vai ser o cérebro, diencefalo, então, vão ser as estruturas como tálamo, hipotálamo, tudo. Ou seja, a gente vai ter uma divisão de acordo com a formação, a embriologia. E a gente tem uma divisão também que a gente chama de divisão funcional. O que seria divisão funcional? A gente tem um sistema nervoso que é chamado de somático, ou seja, aquela parte do sistema nervoso que é voluntário, que depende da nossa vontade consciente, e a gente tem uma parte do sistema nervoso que é chamada de sistema nervoso autônomo, que independe da nossa vontade consciente. E esse sistema nervoso autônomo ainda é dividido em simpático e parasimpático, mas tudo é sistema nervoso. A divisão mais básica é a divisão estrutural que a gente tá vendo aqui. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. É importante que a gente conheça todas as porções ou todas as estruturas que compõem tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico. E dentro do sistema nervoso periférico, depois a gente conheça ainda o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, mas não vai ser o tema da aula de hoje. Para entender um pouquinho e ficar um pouquinho mais fácil de compreender, o que significa sistema nervoso central? Central significa que está no centro. Periférico significa que está na periferia. Beleza? Então todas as estruturas do sistema nervoso que estão no centro são centrais. Mas aí é importante a gente lembrar, no centro de quem? No centro de osso. Ou seja, toda parte do meu sistema nervoso localizada dentro de osso é sistema nervoso central. E aí esse meu sistema nervoso central, então, ele vai ser dividido em duas porções. Encéfalo significa toda parte do meu sistema nervoso central localizado dentro da calota craniana, com exceção dos nervos cranianos, tá? Que são nervos, então, são periféricos. Mas estão lá dentro da calota craniana. Então quem vai ser o meu encéfalo? Então o encéfalo, então, vai entrar o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Então toda vez que a gente fala cérebro, eu estou falando de uma parte muito grande, né? A maior parte do encéfalo é o cérebro, compõe quase 70% do meu encéfalo. Mas eu não tenho só o cérebro, eu tenho o cérebro, eu tenho o cerebelo e eu tenho também o nosso tronco encefálico. E esse tronco encefálico ainda vai ser dividido em mesencefalo, ponte e bulbo, onde a gente vai ter a transição do encéfalo para a medula espinhal. Tanto é que o bulbo, antigamente, ele era chamado de medula oblonga, ou seja, uma medula alongada que daria origem, então, à medula espinhal. Depois disso, esse cérebro ainda vai ser dividido em telencefalo e diencefalo, que na verdade é a divisão embriológica. O telencefalo é o nosso cérebro e os núcleos da base. E o nosso diencefalo, então, vai ser o nosso tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo, já pensando em uma divisão embriológica, ou com uma correlação entre a divisão embriológica e a divisão estrutural. O nosso cerebelo também é dividido em arquicerebelo, paleocerebelo e neocerebelo, de acordo com as características e com as funções do cerebelo, porque um cerebelo vai ter várias funções, então. Não só de equilíbrio e coordenação motora, como a gente pensa, mas no tônus, em várias outras coisas que a gente vai falar lá na frente. E depois, além disso, o nosso sistema nervoso central ainda vai ter a nossa medula espinhal, que está aparecendo aqui em cima para a gente. Essa medula espinhal, então, aqui, ela vai ser a continuidade, então, do nosso bulbo. Então, descendo, então, caudalmente, a gente vai ter a nossa medula espinhal. Que na medula espinhal a gente vai ter a substância cinzenta, que é localizada na região mais interna, que a gente chama de H medular, e a substância branca, que é localizada na parte mais externa. Nessa substância cinzenta, então, a gente encontra os corpos neuronais. Então, a gente tem substância cinzenta tanto encefálica quanto medular. A grande diferença, a substância cinzenta no encéfalo, ela é externa, está no córtex. A substância cinzenta na medula, ela é interna, está no H medular. E a substância branca, por que a gente chama de substância branca? Porque a substância branca, essa coloração esbranquiçada, vem da mielina, que no caso do sistema nervoso central, ou seja, no caso do encéfalo, essa mielina é produzida por uma célula chamada de oligodendrócito. E na medula espinhal, essa mielina está também formada por oligodendrócito. Mas quando chega no sistema nervoso periférico, a gente vai ter células específicas para formar, que são células da glia, especializadas em formar a mielina no sistema nervoso periférico, que vão ser as células de chivan. Então, as células que formam a mielina no sistema nervoso central são oligodendrócitos. As células que formam a mielina no sistema nervoso periférico são as células de chivan. Mas o que é a mielina? A mielina, então, vai ser uma membrana, como se fosse uma capa de revestimento, que vai revestir os axônios. Então, o que a gente chama de substância branca? Porque a mielina tem uma coloração esbranquiçada. Então, tudo aquilo que a gente vai estar vendo de coloração esbranquiçada, o que a gente está vendo, na verdade? A gente está vendo a mielina. Se a gente está vendo mielina, a gente está vendo, então, axônio e não corpo. Por isso, substância cinzenta, aglomerados de corpos, neurônios. Substância branca, então, a gente está falando dos axônios. E aí é muito importante lembrar que, em algumas regiões do meu sistema nervoso central, eu posso ter aglomerados de corpos, neurônios, dentro da substância branca. Então, lá na substância branca do meu encéfalo, eu tenho alguns aglomerados de neurônios, de corpos, neurônios. Esses aglomerados de corpos, neurônios, são os meus núcleos. Núcleos da base. Então, eu vou ter claustrum, putame, amidaloide, eu vou ter vários núcleos da base. Eles são, então, como se fossem manchas mais escuras na substância branca dentro do meu sistema nervoso central. Tripe, e quando esses aglomerados de corpos, neurônios, se encontram no sistema nervoso periférico? Só tem um caso. Que caso é esse? O único neurônio que possui seu corpo localizado fora do sistema nervoso central é o pseudo-unipolar, que é o neurônio sensitivo do sistema nervoso periférico. Então, ele vai ter os seus corpos localizados em uma região, que é chamado, então, de gânglio da raiz dorsal. Então, esses neurônios, eles são classificados estruturalmente como neurônios pseudo-unipolares. Eles possuem os seus corpos localizados no gânglio da raiz dorsal. Depois, eles fazem sinapse no corno posterior e sobem, então, pelas vias sensitivas. Principalmente, as vias espinotalâmicas. Espinotalâmica lateral, que leva em formação de dor e temperatura. Espinotalâmica anterior, que leva em formação de tato. Então, o que informa aqui o nosso sistema nervoso periférico? Terminações nervosas, terminações nervosas sensitivas, terminações nervosas motoras. Uma terminação nervosa, como o nome já diz, é o fim de uma via ou o começo da via. Se eu estiver falando de uma terminação nervosa motora, eu sempre vou estar falando da placa motora. Se eu estiver falando de uma terminação nervosa sensitiva, eu sempre estou falando de um receptor. Então, eu posso ter um receptor para dor, um nociceptor, um receptor de tato, um mecanoceptor, um receptor térmico, um termoceptor. Então, eu vou ter vários tipos de receptores, quimioceptores. Cada receptor vai conduzir uma sensibilidade, vai captar uma sensibilidade específica e transmitir essa informação de sensibilidade para um grupo de neurônios. A princípio, no sistema nervoso periférico, que vai viajar, então, até para o nervo espinhal, até o gânglio da raiz dorsal, e depois ele vai passar pela raiz nervosa dorsal. Por que a raiz nervosa dorsal? Porque a raiz nervosa dorsal é sensitiva, enquanto a raiz nervosa ventral vai ser motora. Então, partindo do princípio que a gente entende fundamentalmente os conceitos básicos de anatomia e divisão do sistema nervoso, em sistema nervoso central e periférico, eu conheço um pouquinho das estruturas, é importante a gente fazer a correlação de vias e síndromes. Felipe, o que é uma síndrome? Síndrome nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas derivados de uma determinada lesão. Então, exemplo, eu posso ter uma síndrome relacionada à dengue. Eu posso ter uma síndrome relacionada à inflamação. Por exemplo, num processo inflamatório, a gente tem sinais flogísticos de um processo inflamatório. Quais são os sinais flogísticos de uma inflamação? Edema, calor, rubor. Então, se eu tenho inchaço, aumento de temperatura, rubor, eu tenho sinais flogísticos, então, de uma inflamação. Então, isso seria uma síndrome inflamatória. Beleza? Então, dentro de sistema nervoso, a gente tem que pensar a mesma coisa. Eu tenho síndromes. Só que o meu sistema nervoso, ele tem várias funções diferentes. Ele tem funções sensitivas, ele tem funções motoras, eles têm funções cognitivas, eles têm funções de linguagem. Ou seja, então, ele tem várias funções. Dependendo da função que for acometida, ele vai ter, então, uma síndrome. Então, a primeira síndrome que a gente vai falar, e a mais clássica dentro das lesões, então, de sistema nervoso, é a síndrome piramidal. O que é a síndrome piramidal, então? Conjunto de sinais e sintomas, que a gente vai, ou que o nosso paciente vai apresentar, quando esse paciente tiver uma lesão de via piramidal. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a via piramidal, tá? Então, uma via, ou um tracto, ou um feixe, que são as mesmas coisas, tá? Toda vez que a gente fala via, trato ou feixe, a gente está falando de um conjunto de neurônios que está transportando uma mesma informação no nosso sistema nervoso central. Aquele conjunto, nossos neurônios, são células extremamente especializadas. Eles só conduzem um tipo de informação. Então, se eu estou falando da via piramidal, eles estão conduzindo um tipo de informação. Então, a via piramidal é a nossa via motora primária, tá? É a mais... É a via motora, uma das vias motoras mais importantes, porque ela é responsável pelo nosso gatilho do movimento. Essa via piramidal, ela vai ser formada por dois feixes principais, que a gente chama de córtico-bulbo-espinhal e o córtico-nuclear. Córtico-bulbo-espinhal, ou tracto córtico-espinhal, como as pessoas falam, né? O nome já está dizendo muita coisa. Córtico-espinhal. Sai do córtex e vai para a medula espinhal. E, na verdade, hoje em dia mudou um pouquinho a nomenclatura. Na maioria dos livros mais atuais, você encontra como medula espinal, tá? Mas é a mesma coisa. Então, feixe córtico-espinal e feixe córtico-nuclear. Então, o que é o feixe córtico-espinal? Sai do córtex e vai para a medula espinal. O que é o feixe córtico-nuclear? Sai do córtex e vai para o núcleo dos nervos cranianos. Nervos cranianos esses, que têm seus núcleos localizados. Primeiro e segundo, né? Ofatório e óptico localizados ainda como projeções do telencefalo. Depois, a gente vai ter óculomotor e troclear com seus núcleos localizados no mesencefalo. Depois, então, a gente vai ter o quinto, sexto, sétimo e oitavo, né? Trigêmio, abducente, facial e vestíbulo coclear localizado na ponte. Glossofarins, vago, acessório e hipoglosso localizado no bulbo. Os núcleos deles. O que significa o núcleo? Os corpos dos neurônios que formam aquele nervo, tá? Eles estão localizados no sistema nervoso central. No mesencefalo, na ponte ou no bulbo. Por que é muito importante falar sobre isso? Porque se eu tiver, por exemplo, uma paralisia facial, eu posso ter uma paralisia facial central ou uma paralisia facial periférica. O que é uma paralisia facial central? Uma paralisia facial central é aquela que acomete a via dentro do sistema nervoso central. Então, a lesão não está no nervo facial. Está no núcleo do nervo facial, que fica localizado na ponte. Então, provavelmente, ele não vai ter lesão só do facial. Ele vai ter lesão dos nervos que possuem seus núcleos localizados na ponte. Por quê? Porque ele pode ter uma isquemia na região da ponte, na região pontina. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Então, o feixe córtico espinal, então, ele ainda vai ser dividido em córtico espinal lateral e córtico espinal anterior. Cótico espinal lateral vai representar 90% dos feixes, ou 90% das fibras. É aquela parte, então, dos axônios que, quando chega nas pirâmides bulbares, vai fazer a decursação piramidal. O que é a decursação piramidal? Cruzar do lado direito para o lado esquerdo, do lado esquerdo para o lado direito. Então, eu tenho 100% das fibras vêm descendo. Quando chega nas pirâmides bulbares, 90% cruza, decursa e forma o feixe, ou o tracto, ou via córtico espinal lateral e vai descer, então, pelo funículo lateral. 10% das vias, então, dos neurônios, dos axônios, descem, então, pelo funículo anterior. Tá? Então, esse feixe córtico espinal lateral, então, está descrito aqui. Ele começa sempre na nossa área motora primária, a área 4 de Brodman, que está localizada, então, lá no nosso giro pré-central. No meu giro pré-central, então, eu tenho a minha área 4 de Brodman, que vai ser a minha área motora primária, área responsável pelo gatilho do movimento. Depois, ele vai passar, esses axônios vão cruzar, passar pela coroa radiada, cápsula interna, observação sempre na cápsula interna. Felipe, por que a observação na cápsula interna? Principal ponto de lesão de artéria, artéria cerebral média, normalmente tem problema na região de cápsula interna. Então, os grandes problemas relacionados a acidentes vasculares encefálicos, hemorrágicos, estão associados, então, à lesão de artéria cerebral média na passagem pela cápsula interna. E aí, o paciente apresenta, então, uma síndrome piramidal. Depois, se não tem problema nenhum, passou, né, cápsula interna, tronco cefálico, que ele vai passando mesencéfalo, ponte e bulbo. Aí, eu destaquei o bulbo aí, por quê? Porque no bulbo, então, vão acontecer a decursação. Se ele é o fez córtico espial lateral, o que vai acontecer? Decursação piramidal, cruza. Se é do lado direito para o lado esquerdo, se é do lado esquerdo, cruza para o lado direito. Então, o meu hemisfério direito é responsável por comandar minhas funções motoras do meu dimídio esquerdo, tá? O meu hemisfério direito pelo dimídio esquerdo, o meu hemisfério esquerdo pelo dimídio direito por causa da decursação das pirâmides. E depois, ele desce pelo funículo lateral até a medula espinhal. E depois, Felipe, mas aí acaba? Não. Ele vai descer até a medula espinhal, até o nível aonde ele vai fazer sinapse com o motoneurônio alfa, que é aquele neurônio, então, motor do sistema nervoso periférico, que possui seu corpo localizado, então, no corno anterior da medula e que vai sair do corno anterior da medula em direção a um músculo, tá? Ou a um grupo de músculos, tá? Isso aí a gente pode ver, por exemplo, no plexo brachial, onde a gente vai ter a saída desses nervos, né, de C5, C6, C7, C8, T1, no plexo lombossacral, ou a gente pode ver a saída de nervos específicos na região torácica, na região lombar alta e assim vai. Depois, feixe e corte com o espinhal anterior, tá? Mesma coisa. Saiu, então, da nossa área motora primária, área 4 de Brodman, né? Depois passou pela coroa radiada, cápsula interna, tronco cefálico, mesencefalo, ponte, bulbo, chegou no bulbo, não cruza. Funículo anterior, medula espinhal, tá? Essa é a nossa via motora primária. E como eu já tinha adiantado, o feixe córtico nuclear, então, é aquele que sai da área 4 de Brodman também, ou seja, do nosso giro pré-central, só que ele vai pra onde? Pro núcleo dos nervos cranianos. Então, ele vai ser responsável por mandar informação pros nervos cranianos. E, é claro, informação motora. Felipe, então, todos os nervos cranianos, então, ou todos os núcleos nervos cranianos vão receber informação do córtico nuclear? Não. Só os nervos que possuem função motora. Então, exemplo, olfatório e óptico? Não. Olfatório, ele é só sensitivo, exclusivamente sensitivo. Óptico, ele é exclusivamente sensitivo, responsável pela visão. Agora, óculomotor, troclear, o terceiro, o quarto e o sexto, que é o abducente, são motores relacionados à motricidade do globo ocular. O trigênio, que é o quinto, ele é responsável pela sensibilidade da face, mas ele também é responsável pela inervação ou pela parte motora dos músculos da mastigação, principalmente o músculo masseter. Então, tem função motora. O nosso nervo facial sétimo, que tem seu núcleo localizado na ponte, que é o nosso nervo facial, ele é um músculo, ele é um nervo craniano com funções motoras. É grande e responsável pela motricidade da face, pelos músculos da mímica facial. Mas ele também é misto, porque ele também tem funções sensitivas relacionadas à sensibilidade da língua e também relacionadas à inervação de glândula lacrimal e de glândula salivar. Isso a gente vê quando a gente está fazendo análise, estudo, avaliação lá de pares cranianos. Felipe, então, o que significa síndrome piramidal? Síndrome piramidal significa conjunto de sinais e sintomas que o meu paciente vai apresentar toda vez que ele tiver uma lesão piramidal. E aí, o que é importante a gente lembrar? Nas síndromes, a gente tem sinais que a gente chama de sinais patognomônicos e tem sinais que nem sempre aparecem. O que significa um sinal patognomônico? Um sinal patognomônico é aquele sinal clássico daquela síndrome. Ou seja, toda vez que eu vejo um paciente apresentar aquele sinal, eu posso bater o martelo. Ele tem aquela síndrome. Quais são os sinais patognomônicos de síndrome piramidal? Primeiro, espasticidade. Então, espasticidade, antigamente, a gente classificava como hipotonia, normotonia, hipotonia, normotonia e hipertonia. E dentro da hipertonia, a gente tinha o que a gente chamava de hipertonia elástica e hipertonia plástica. Hoje em dia, hipertonia elástica é a mesma coisa que espasticidade. Então, a gente não fala mais, ah, ele é hipertônico elástico. Não, ele é espástico. E o paciente que antigamente era o hipertônico plástico, a gente chama de rígido. Da onde veio esse elástico e plástico? É que o elástico, ele tem uma tendência de esticar e voltar. E o plástico, ele tem uma capacidade de deformar, só que com uma dificuldade de deformar. Daí veio, então, esse sinal que a gente chama de sinal do canivete. Por que o sinal do canivete? Porque o canivete, ele funciona como se fosse uma molinha. Quando a gente tenta abrir a molinha, então, você vai ter uma resistência para abrir. Mas se você soltar, o que acontece com ele? Ele fecha. Isso é o sinal do canivete. Então, se eu pegar, por exemplo, um paciente clássico que apresenta uma síndrome piramidal, um paciente com acidente vascular cerebral, um paciente hemiparético, ele vai ter um padrão flexor de membro superior e um padrão extensor de membro inferior. O que vai acontecer? Se eu tentar pegar ele, tirar desse padrão, ou seja, eu vou esticar esse cotovelo, eu vou lá, faço força, ele vai esticando o cotovelo. Quando eu solto, o que acontece? Ele volta para a mesma posição. Sinal do canivete. Isso é o sinal do canivete. Mas ele tem uma espacidade. Todo paciente que tem síndrome piramidal vai ter sinal do canivete? Não. Por quê? Porque a espacidade dele pode ser uma espacidade leve. Então, a gente vai avaliar o quê? Se ele é espástico ou não. Dentro da espacidade, ainda existe uma escala específica, que é a escala de Ashur modificada, para quantificar o grau de espacidade desse paciente. É claro que eu tenho um paciente que você bate o olho e você sabe que ele é espástico, por causa do padrão dele. Agora, sinal de canivete, se ele tem um padrão flexor de membro superior e um padrão extensor de membro inferior, é claro que você vai encontrar o sinal de canivete, em cima e embaixo. Agora, o sinal de canivete não é patognomônico. Espacidade, sim. Hiperreflexia profunda. Patognomônico. O que é hiperreflexia profunda? Você vai encontrar nos reflexos miotendinosos uma exacerbação da resposta. Então, é diferente de você ter um reflexo vivo. Ou seja, nossa, mas pareceu maior do que o normal. Eu sempre, quando eu faço avaliação, eu tenho que comparar o lado direito com o lado esquerdo. Então, se eu estou fazendo bicipital, bicipital direito, bicipital esquerdo. Se eu estou fazendo radial, radial direito com radial esquerdo. Se eu estou fazendo peitoral, peitoral direito e peitoral esquerdo. Se eu estou fazendo patelar, patelar direito com patelar esquerdo. Por quê? Porque eu posso ter um reflexo vivo, eu posso ter um reflexo aparentemente diminuído, mas aquilo pode ser da pessoa. O que eu não posso ter? Um lado normal e um lado exacerbado. Então, a exacerbação é o que a gente chama de hiperreflexia profunda. Então, o paciente apresentou hiperreflexia profunda, síndrome piramidal. O paciente apresentou espacidade, síndrome piramidal. O paciente apresentou sinal de Babinski, síndrome piramidal. Eu pulei o clônus aí, depois a gente vai falar do clônus. O que é o sinal de Babinski? O sinal de Babinski, então, é um sinal patognomônico, então, de síndrome piramidal. O sinal de Babinski, eu nunca... É um grande erro aí que as pessoas cometem, eu coloco lá. Babinski positivo. Babinski não é positivo, é Babinski. Se tem Babinski, é porque é positivo. Então, a gente está sendo redundante. O nome do teste para avaliar a presença ou não do Babinski é Avaliação de Reflexo Cutâneo Plantar. Quando a gente faz a avaliação do Reflexo Cutâneo Plantar, passando, então, ou dando estímulo na sola do pé, na planta do pé, do calcânio para o quinto dedo, lateralmente, e depois do quinto dedo em direção ao hálux, a gente está fazendo, então, o reflexo, ou estimulando o Reflexo Cutâneo Plantar. A resposta normal ao Reflexo Cutâneo Plantar é flexão dos dedos. A resposta patológica, extensão do hálux. Felipe, mas eu vi no livro que tem que ter extensão do hálux com a abertura dos dedos em leque. Nossa, isso é a coisa mais bonitinha que tem que ter. Mas, estendeu o hálux, Babinski. Então, você vai colocar lá, dentro da sua avaliação, se você fez o teste de Reflexo Cutâneo Plantar e ele estendeu o hálux, Babinski. Se ele flexionou o hálux, está em flexão. Aí você vai colocar lá, cutâneo plantar em flexão. Ou seja, aquilo lá está normal. Se ele tem cutâneo em flexão, você pode perceber que ele não vai ter espacidade e que ele não vai ter hiperreflexia profunda. O que é o clônus? Clônus é quando a gente testa, por exemplo, um movimento e ao final do movimento, eu faço um movimento rápido e sustentado. E ao final do movimento rápido e sustentado, o paciente fica tremendo. Aí você solta, ele para de tremer. Não é necessariamente patognomônico. Vai depender do grau de espacidade que esse paciente vai ter. Ele pode apresentar clônus ou não. Então, a gente não leva muito como regra isso. E Hoffman é estimulando, então, ou fazendo percussão da unha. Quando a gente faz a percussão da unha de um dos dedos, ele vai ter uma tendência de fazer a flexão dos outros dedos. Também não é patognomônico. O paciente pode apresentar ou não. Por que é importante falar disso? Porque tem paciente que vai apresentar tudo. Nossa, que lindo, né? A gente vai filmar. Nossa, isso é o paciente clássico. E tem pacientes que fazem lesão piramidal por uma isquemia focal pequena, apresenta uma esparcidade sutil, apresenta uma hiperreflexia sutil e você pode ter dificuldade de fazer o diagnóstico. Então, para fazer o diagnóstico, o que a gente tem sempre que procurar? Esparcidade, hiperreflexia profunda e babinski. Os três vão confirmar. Eu vou procurar os três. Felipe, mas sempre tem hiperreflexia profunda. Ele não vai ter espacidade, mas talvez seja mais fácil testar uma coisa ou outra. Por isso que a gente testa os três para confirmar. Muitas vezes você está fazendo o reflexo cutâneo plantar, avaliação de reflexo cutâneo plantar, mas o paciente pode ter cócegas. E aí você está passando um martelinho, estimulando o paciente, tira o pé porque tem cócegas. Você vai ter dificuldade de testar se ele tem babinski ou não. E aí o que você fez? Poxa, eu não consegui testar babinski, mas eu vi que ele é espástico. Se ele é espástico, ele tem babinski. Ou seja, são três sinais aí que são patognomônicos e vão confirmar. Segunda síndrome que a gente vai falar. Síndrome do neurônio motor inferior. Quem é o neurônio motor inferior? Neurônio motor inferior é a parte motora que está localizada, então, no corno anterior da medula espinhal. E o que é importante de lembrar aqui? Neurônio motor inferior não é periférico. É lesão central. Então, também conhecida como síndrome do segundo neurônio. É síndrome causada, então, por uma lesão ou doença que acometa o sistema nervoso central, mas não no encéfalo, mas sim no corno anterior da medula espinhal. Porque a gente sabe que o corno anterior da medula espinhal é motor e o corno posterior da medula espinhal ele é sensitivo. Principais doenças seriam melia, que é uma doença cavitária, já foi erradicada. Poliomielite já foi erradicada, mas a gente vê aí outros casos, então, por isso, está sendo cada vez mais importante debater sobre a vacinação da poli. Esclerose lateral amiotrófica, compromete também o corno anterior da medula. E a amiotrofia espinhal progressiva, tá? São síndromes do neurônio motor inferior, ou seja, síndromes do segundo, do segundo neurônio motor. Felipe, essas síndromes do segundo neurônio motor, então, quais são os sinais e sintomas? Ou seja, o que caracteriza essa síndrome? Porque a gente sabe que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, olha lá, síndrome do segundo neurônio motor, ou do neurônio motor inferior, o paciente vai ter hipotonia. Então, se a gente parar para pensar, se for piramidal, espacidade. Se for corno anterior da medula, flacidez, hipotonia. Ele vai ter hiporreflexia ou arreflexia profunda, completamente diferente da piramidal. Ele vai ter uma hipotrofia hipotrofia ou uma atrofia, diminuição do trofismo, do volume de massa muscular, ou perda de massa muscular. Por quê? Porque ele vai ter uma desnervação, uma falta de comunicação entre o sistema nervoso e o músculo. Então, isso vai trazer isso como consequência. E ele pode apresentar como sinal clássico, miofasciculações. Miofasciculações são sinais de desnervação. Isso é muito comum, principalmente na esclerose lateral amiotrófica. Quando você pede para o paciente colocar a língua para fora e você percebe que a língua dele está toda vibrando, ou seja, ela está miofasciculando. Parece, é um sinal parecido até do exemplo, eu faço uma analogia, mas é claro que não é a mesma coisa. Quando a gente está muito cansado que a nossa pálpebra está tremendo, ela fica vibrando. É claro que isso não é um sinal de desnervação, é só um sinal de fadiga. A gente precisa piscar mais, a gente precisa fechar o olho, a gente precisa descansar, ponto. Agora, quando o paciente está com miofasciculação, ele apresenta isso na panturrilha, ele apresenta isso na língua, isso é muito comum e talvez um dos primeiros sinais para fazer o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Outra síndrome motora extremamente importante, síndrome extrapiramidal, causada então pelas lesões que acometem a via extrapiramidal. Tripe, mas o que significa via extrapiramidal? A via extrapiramidal é uma via motora responsável pela modulação do movimento. O que significa modular o movimento? Ela vai ser responsável então, não somente pela regulação do tônus, como a via piramidal, mas ela vai ser responsável por controle motor, velocidade de movimento e uma série de outras coisas que vão dar qualidade ao movimento que a gente faz. Então, todas as doenças que acometem a via extrapiramidal, que são formadas então, que as vias são formadas então pelo conjunto de axônios, que fazem as conexões entre os núcleos da base, caudado, globo pálido, putâneo, claustro, amidaloide e as estruturas afins, substância negra, núcleo subtalâmico e o núcleo rubro, do mesencefalo. Essa via extrapiramidal, ela vai ter aqui um esqueminha, córtex, tálamo, globo pálido e depois a gente vai ter o caudado, putâneo, estriado, com uma relação direta com a substância negra do mesencefalo, que é a grande responsável pela produção de dopamina na regulação do movimento. Essa substância negra do mesencefalo muito famosa por causa da doença de Parkinson, que é a doença então que tem o acometimento de via extrapiramidal talvez mais famosa, só que a gente tem a doença de Parkinson, a gente tem os Parkinsonismos, a gente tem a paralisia supranuclear progressiva, que tem sintomas muito parecidos, tá, e também o núcleo subtalâmico. As principais doenças que acometem a via extrapiramidal são doença de Parkinson, como eu já falei, tá, mas aí como diagnóstico diferencial de doença de Parkinson, a gente tem os Parkinsonismos. Felipe, o que é um Parkinsonismo? É quando a gente tem os mesmos sintomas da doença de Parkinson, só que normalmente causada por uma causa específica. A doença de Parkinson, ela é evolutiva, tá, ela vai ser progressiva e ela é idiopática. A gente não sabe por que que apareceu e ela vai progredir, porque ela tá diretamente relacionada com a falha da produção de dopamina na substância negra do mesencefalo. Mas se eu tiver um acidente vascular isquêmico que acometa a mesma área, eu posso ter sinais e sintomas parecidos com a doença de Parkinson, só que não evolutivo. Então, não existe alteração na produção de dopamina. Consequentemente, o tratamento vai ter que ser completamente diferente, porque se não existe alteração da produção de dopamina, eu não vou ter que fazer reposição de dopamina, eu vou tratar simplesmente os sinais e sintomas. E eu tenho ainda paralisia supranuclear progressiva, que apresenta também os mesmos sinais e sintomas do Parkinson e vai ser tratada de forma diferente. Tudo extrapiramidal. E a gente pode perceber o seguinte, que as síndromes extrapiramidais, elas cursam com alteração de movimento e aparecimento de movimentos involuntários. todas. Toda vez que eu pego um paciente neurológico e eu percebo que esse paciente neurológico apresenta movimentos involuntários, você para e pensa, caramba, peraí, síndrome extrapiramidal. Parkinson, qual é o movimento involuntário? No Parkinson, Parkinsonismo e na paralisia supranuclear progressiva. Eu vou ter, então, o meu tremor de repouso. Coreia, pode ser Coreia de Huntington, Coreia de Siderham, ele vai ter movimentos coreicos, atetose, vai ter movimentos atetoides, balismo, vai ter movimentos baliscos, as distonias, as mioclonias, são todos movimentos involuntários de doenças causadas por alteração da via extrapiramidal. E no Alzheimer, pode acometer a via, só que o Alzheimer é uma doença cortical, que começa cortical, com perda de memória recente, evoluindo para perda da memória antiga, mas quando ele vai evoluindo para perda da memória antiga, você vai tendo uma degeneração desse sistema nervoso central, que pode consequentemente acometer vários outros sistemas sensitivos e motores, e aí você pode ter, então, dentro da doença de Alzheimer, uma síndrome extrapiramidal, mas não vai ser de cara, isso vai ser com a evolução. Então, assim, no meu extrapiramidal, eu vou ter alteração de tônus. Clipe, por que alteração de tônus e não hipertonia ou hipotonia? Porque na maioria dos casos, a gente vai ter uma hipertonia, tá? E no caso, aí uma rigidez. No Parkinson, por exemplo, o nosso paciente é rígido, apresenta o que a gente chama de sinal da roda denteada ao teste de tônus muscular, mas nem todo paciente ele vai ser hipertônico. Eu vou ter alguns pacientes que não vão apresentar hipertonia, então eu vou ter alteração de tônus, vai depender da doença. Eu vou ter sempre alteração de ritmo de movimento. Em quase todas as doenças, eu vou ter uma hipersinesia, movimentos mais rápidos, movimentos involuntários e rápidos, movimento coreico, movimento atetóide, distonia, mioclonia, mas no Parkinson eu tenho uma bradicinesia. A bradicinesia também é uma alteração de ritmo de movimento, mas é uma alteração de ritmo de movimento para menos, é uma lentidão de movimento. Eu posso ter alteração postural. Felipe, por que eu vou ter uma alteração postural? As alterações posturais elas são derivadas então de uma compensação. Se eu tenho uma alteração de movimento, aparecimento de movimentos involuntários, é comum que esse paciente ele tente compensar essa falha com um posicionamento adaptativo. Exemplo, e o exemplo mais clássico disso, o paciente com Parkinson, com Parkinsonismo ou com paralisia supranuclear progressiva, ele tende a gerar uma alteração postural chamada de postura do esquiador. Uma tríplice flexão de membro inferior, flexão de joelho, flexão de quadril, uma uma dose flexão, posicionando então uma flexão de tronco, posicionando esse corpo para frente e uma alteração do centro de gravidade. Por quê? Porque ele vai ter uma perda de equilíbrio e aí para não cair para trás ele sempre se posiciona meio que projetando para frente. Então a postura do esquiador, quando a gente vai observar, é uma postura clássica do paciente com Parkinson, doença de Parkinson, Parkinsonismo ou paralisia supranuclear progressiva. E aí como eu tinha falado, a alteração de movimentos ou aparecimento de movimentos involuntários. Se tem movimento involuntário, é uma síndrome extrapiramidal. Aí eu vou ter que avaliar o quê? O tipo de movimento. Porque eu tenho vários tipos de movimentos involuntários, tá? Só que aí a gente tem que ver o seguinte, se eu tenho movimento involuntário, toda síndrome extrapiramidal cursa com movimento involuntário, mas nem todo movimento involuntário é clássico ou é referente a uma síndrome extrapiramidal. Por que esse cuidado? Um exemplo clássico disso é o tremor. Nem todo tremor é de Parkinson. Então, eu tenho o tremor do Parkinson, mas eu tenho um tremor que a gente chama de tremor essencial benigno. A minha avó tremia, meu pai tremia, minha família, todo mundo treme. Aí a pessoa trata lá com medicamentozinho que custa 10 reais, dá um inderal de 10 miligramas para a pessoa e ela controla o tremor. Mas aquilo ali é um tremor essencial benigno. Não tem doença neurológica nenhuma relacionada. Então, jamais eu posso tratar esse paciente como se fosse Parkinson. Eu tenho o tremor da abstinência, principalmente da abstinência alcoólica. É aquele que fala, cara que fala, poxa, para afirmar a mão eu tenho que tomar uma cervejinha. Mas é um outro tipo de tremor. Ele não tem Parkinson. Eu tenho o tremor de intenção, que é o tremor cerebelar. Então, o paciente ele está o tempo todo parado, mas quando ele vai atingir o alvo, ele treme. Então, exemplo, como é que a gente percebe isso? Quando a gente está fazendo avaliação de coordenação motora, a gente tem um teste que é chamado de teste índex-índex-índex-índex-nariz. Então, quando a gente está fazendo índex-nariz, quando ele está chegando próximo do nariz, ele começa a tremer. Isso é um tremor de intenção, não é um tremor de repouso. Tremor de intenção é cerebelar. Não tem nada a ver com extrapiramidal. Qual é o tremor extrapiramidal? Tremor de repouso que é causado, então, pela síndrome extrapiramidal. A gente vai ter as nossas síndromes periféricas. Aí, sim, a gente saiu do nosso sistema nervoso central e está pegando sistema nervoso periférico. Quem é sistema nervoso periférico? Raiz nervosa, nervo, placa motora e, se eu tiver as minhas síndromes sensitivas, eu posso ter também os meus receptores. Por exemplo, uma síndrome que causa uma alteração sensitiva que seja periférica, a ranceníase. A ranceníase, ela causa manchas na pele e nessas manchas na pele, então, eu vou ter a morte dos meus receptores. Então, eu perco sensibilidade daquela minha região da pele, ou seja, daquele meu dermátomo. Mas não é por um comprometimento do nervo nem da raiz nervosa. Comprometimento de quem? Do receptor. Tá, mas as mais conhecidas, as polineuroradiculopatias, ou seja, polimuitos neuronervos radículos. raízes nervosas e patias de patologia. Patologias que acometem vários nervos e raízes nervosas. Clássico, Guillain-Barré, se há de P. Tá, então a Guillain-Barré nada mais é do que uma polineuroradiculopatia desmelinizante desmelinizante inflamatória aguda, causada por uma inflamação aguda. É uma inflamação aguda que vai comprometer vários nervos e várias raízes nervosas de forma súbita, de forma aguda. Tratou a inflamação, normalmente você tem a melhora e a recidiva da lesão. E na maioria dos pacientes, eles ficam quase 100%. Sempre fica uma sequelazinha ou outra, mas na maioria dos pacientes, eles evoluem super bem, fazem o tratamento clínico com imunoglobulina, vários outros tipos de tratamento clínico, mas a filoterapia vai auxiliar bastante, vai ter um tempo de 3 a 6 meses para a recuperação desse paciente, dependendo do grau de comprometimento. Miastenias graves, miastenias graves então vai comprometer a placa motora, que é a nossa terminação nervosa motora. A principal sintoma de miastenias graves então é a pitose palpebral, é um dos principais sintomas que a gente vai perceber nesse paciente até como diagnóstico diferencial para diferenciar das outras. E as miopatias, distrofias musculares que vão acometer então os músculos. Eu posso ter distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Becker, as distrofias musculares de cinturas, de cintura pélvica, de cintura escapular, várias distrofias musculares. Então as síndromes periféricas, elas podem causar alteração sensitiva, por quê? Porque podem pegar a raiz sensitiva, pode pegar o nervo, que também é um nervo espinhal, então o nervo periférico ele é misto, é sensitivo ao motor, ele pode pegar um receptor, pode pegar alteração motora pelos mesmos motivos, pode gerar uma alteração de tônus, por quê? Porque se eu pegar um grupo de nervos muito grandes, eu vou ter uma alteração de tônus, só que essa alteração de tônus, então não vai ser um aumento do tônus, vai ser uma diminuição do tônus. Pode gerar alteração de reflexos, por quê? Porque quando a gente está estudando, a gente vai perceber que a gente estuda, dermátomo, miótomo, esclerótomo, os músculos são enervados por determinados nervos, se eu tenho um comprometimento desse nervo, como é que eu espero uma resposta miotática, reflexa, de um músculo que perdeu a enervação ou que está com a enervação comprometida? Só que qual vai ser a grande diferença? É que, por exemplo, na síndrome do neurônio motor inferior, que a gente vai ter uma hiporreflexia, se eu tenho na medula, eu vou ter uma hiporreflexia de todos os músculos daquele nível medular para baixo. Se eu tenho uma lesão nervosa periférica, eu vou ter de músculos específicos, mas não relacionando com o segmento da medula. E aí você começa a perceber, peraí, ele tem uma alteração e ele tem uma perda de reflexo profundo. Mas ele tem uma perda de reflexo profundo no membro superior e no membro inferior? Se há no membro superior, são todos os reflexos? Bicipital, tricipital, radial, estilo radial, peitoral? Não, Felipe. Ele tem no radial, é normal, mas no braquial, não. Ah, está mais acometido no peitoral. Você falou, peraí, como é que pode estar mais acometido em um e não em outro? Então, se está mais acometido em um e outro, você pensa logo em quê? Periférico. Se acometeu tudo, você pensa em quê? Medular. Medular, então, central, síndrome do neuromotor inferior. A gente tem síndromes que a gente chama de síndromes cerebelários, então são as síndromes que acometem o cerebelo e como a gente tinha visto lá no início, o nosso cerebelo, então, é o grande responsável para o equilíbrio, ponta-costura e coordenação de movimentos finos. Só que esse equilíbrio, esse cerebelo, então, vai ser medido em três portões. A e o cerebelo, que é a grande parte do cerebelo responsável, então, pelo nosso equilíbrio. A e o cerebelo responsável, então, também não. Então, o cerebelo é o responsável e o responsável é o responsável. do círculo, o que o cerebelo não é o responsável que o paciente tem que ter ataques de cerebelar. Normalmente, ele vai ter uma desatria de pau e de candida que a calabria quando ele falava. Ele vai andar em uma ataquia de cerebelar, na verdade, vai ser a marcha embriosa que vai andar com esse bebo. Então, por quê? Porque ele vai ter uma alteração exequilíbrio. Então, a síndrome cerebelares causa o quê? Causa, umimetria, o peito, de chegar a algo que pode ser uma hipermetria para depois, no teste, índex nariz, índex, índex, calcanhar joelho, calcanhar joelho, crista da tíbia, que são os testes de coordenação motor. Uma diadococinesia ou uma adiadococinesia. Então, diz significa dificuldade. A significa ausência. Diadococinesia é a capacidade que a gente tem de coordenar movimentos rápidos. Então, quando a gente pede o paciente fazer movimentos dos dois lados rápidos, quando ele não consegue fazer, a gente fala. Se ele tiver dificuldade, diz diadococinesia. Se ele não conseguir nem começar, há diadococinesia. Ele pode apresentar uma decomposição dos movimentos. Você pede para ele fazer um movimento voluntário de levar a mão na cabeça, só que o que ele faz? Primeiro, leva o ombro, depois o braço, depois a mão. Ele vai deconturando o movimento com uma falha de coordenação. Tremor de tensão é aquele que treme só quando chega próximo ao alto. Uma distasia ou astasia, dificuldade ou incapacidade de ficar do pé. desvazia ou amazia, dificuldade ou incapacidade de reambular. Às vezes, a ataxia dele é tão grave que ele não consegue nem andar. Uma desartria, falha na articulação dos movimentos para a fala. Uma coisa é a fonação, minha capacidade de produção de som. E a outra coisa é a minha fala, a capacidade de articular e formar a palavra. A alteração da marcha, a gente vai chamar, então, de marcha ecriosa por uma ataxia cerebelar. Macrografia, tá? Então, ele vai ter uma tendência de aumentar a letra por uma incoordenação motor, se você pedir para ele escrever, assinar o nome dele. Diferente do Parkinson, de uma doença de Parkinson, a gente vai ter uma micrografia. No paciente em cerebelar, a gente vai ter uma macrografia. No estagmo, o estagmo nada mais é do que o tremor e o ocular. É de um paciente olhar para alguma coisa, você pode perceber que ele tenta olhar, mas ele não consegue focar porque o olho dele fica tremendo. Pauta de coordenação dos músculos do globo ocular. Então, a nervosa é o óculos do tropear, que é a doente, que é o peito, que é o peito, pares, crânianos. Fenômeno do rechaço. E o que significa fenômeno do rechaço? Fenômeno do rechaço, então, é quando a gente pede para o paciente contrair, faz uma resistência, quando você tira a resistência rápido, ele não consegue frear o movimento, ele não tem uma coordenação para frear o movimento. Isso é o fenômeno do rechaço, que a gente faz um teste. E a sinergia de tronco é quando ele não consegue controlar e equilibrar a força da musculatura abdominal, direito para a esquerda. Se você levantar da cama só fazendo flexão abdominal, ele não consegue levantar. Por quê? Porque ele não consegue improvisar a força do abdominal direito com o abdominal esquerdo. E aí ele vai apresentar essas principais alterações. Depois, saindo das síndromes motoras, a gente pode ainda encontrar pacientes com síndromes sensitivas. O que é importante da gente lembrar das síndromes sensitivas, então? São sinais e sintomas que acometem as nossas vias sensitivas. Então, a gente tem, primeiro, a nossa síndrome funicular dorsal. O que significa síndrome funicular dorsal? Funicular dorsal também é conhecido como cordão posterior da medula ou síndrome cordional posterior. O que significa isso? O cordão posterior da medula é o grande responsável por transportar a informação referente à propriocepção, que é a nossa percepção consciente do espaço, do corpo no espaço. E essa percepção consciente do corpo no espaço, ela não é relacionada necessariamente com a nossa percepção no espaço temporal. Isso aí está muito relacionado com o nosso córtex parietal. A nossa propriocepção está diretamente relacionada com a percepção dos nossos segmentos no espaço, posicionamento do segmento no espaço, a gente chama isso de artretesia, e a noção de movimento do segmento no espaço, que é chamado, então, de sinestesia. Então, artretesia e sinestesia são a nossa propriocepção. E também é diretamente relacionada com a nossa palestesia, que é a nossa sensibilidade vibratória. Não necessariamente quando você coloca o celular para vibrar, para a gente testar sensibilidade vibratória, a gente testa com um diapasão, que tem uma frequência em hertz adequada para testar a via cordonal posterior. E também vai ser a grande responsável pelo que a gente chama de tato epicrítico. Dentro do tato, a gente tem o que a gente chama de tato protopático. Tato protopático é um tato grosseiro. Ele vai ser conduzido pela nossa via que é chamada de via espinotalâmica anterior. Tato grosseiro. Qual é a grande função dessa minha via espinotalâmica anterior? Levar a informação de tato grosseiro. Ou seja, o importor você sabe que está tocando, aonde está tocando, que tipo de estímulo é. Bom, o que é o tato epicrítico? É a capacidade que a gente tem de identificar alguma coisa ou associar alguma coisa a um estímulo tático. Exemplo de periognosia é a nossa capacidade de identificar o objeto através do tato. Você pede uma pessoa de olho fechado, coloca uma moeda na mão dele, pede que ele falo para a moeda, ele fala, isso aqui é uma moeda. Coloca uma caneta, ele fala, isso aqui é uma caneta. Coloca uma tampinha de caneta BIC, ele fala, isso aqui é uma tampinha de caneta BIC. O epicrítico não é o grosseiro. O epicrítico é o tato inútil, é o tato específico. Dentro do epicrítico a gente vai ter estereognosia, capacidade de identificar o objeto, grafes, estesia, capacidade de identificar estímulos gráficos. Então eu peço para ele ficar de olho fechado, desenhe um A na mão dele e fale, que letra que eu desenhei? Um A. É claro que o paciente tem que ser alfabetizado. É claro que você tem que dar um estímulo para a estereognosia de um estímulo que ele conheça previamente, que a gente só tem capacidade de reconhecer algo que a gente conheça. E aí as principais síndromes que a gente vai ter, então, uma ataxia sensitiva, a gente pode apresentar, então, o paciente pode apresentar um romba clássico, então, fecha e romba, colocou o paciente em pé, fecha, encostados, mãos encostadas ao corpo, e aí você vai pedir para ele fechar o olho. O que é o romba clássico? Toda vez que ele fechar o olho, ele pode cair para um lado, para frente, para o outro. Cair, não. O que a gente fala é tendência de cair, porque quando ele for cair, ele vai abrir o olho ou você vai estar sempre próximo dele para proteger esse paciente não deixar que ele caia. Mas, eu nem vou cair no outro, o olho aberto, ele já não se consegue em pé. Aí não é uma ataxia sensitiva. Aí é cerebelo. Então, vai ser uma ataxia cerebelar. Se ele não consegue ter coordenação de olho aberto, cerebelar. Agora, se ele de olho aberto vai e tem, mas fechou o olho, ele pode ter de outro lado, claro. Tá? De outro lado, então, é de dia colateral posterior. Por isso, o que eu tenho que eu compro é de vestibular. Tá? O meu tripé da ortostastia, tá? Ele está relacionado com visão, vestíbulo e cordão posterior da medula. Quando eu tiro a visão, eu estou testando vestíbulo e cordão posterior. Se ele cair para qualquer lado, cordão posterior. Se ele cair sempre para fazer a operação de rato, tá? Por que ele vai ter uma marcha diferente? Porque ele não se acerta. Ele tem menor sensibilidade. Então, ele vai marcha até o outro e vai andar tentando bater o pé no chão. Pra quê? Pra tentar perceber melhor o corpo. Então, eu estou tentando bater o pé mais forte para tentar aumentar a quantidade de rato. o chão chega. Na operação de serenidade a gente pode ter outra que já foi erradicada. A polícia seria o PL. A serenidade é uma doida que já foi erradicada, mas a serenidade ele tinha uma via a espinotalâmica anterior não era comprometida ou seja, um comprometimento que estava por o topar mas a espinotalâmica lateral era comprometida. então ele tinha uma alteração de temperatura então ele tinha uma disestesia ou amortesia nas sensibilidades no ar e perna. se a doença não era comprometida não era comprometida a alteração proporcida. A gente pode ter ainda síndrome das ligações relacionadas a liga agentes e para fechar a gente vai ter as novas corticais tá então a doença tem próprio nome de apresenta então a doença que foram feitas são mais sintomas caracteres que vão ter lesões corticais então a gente vai ter demências que são alterações cognitivas alterações alterações da área de brocar eu posso ter uma afasia sensitiva quando tiver um comprometimento da minha área de térmica que é a minha área sensitiva da fala a área responsável pelo planejamento da fala mas eu posso ter também minhas afasias transcorticais talâmicas transcorticais aquelas que pegam várias áreas do corpo e principalmente a conexão entre a área de térmica e a área de brocar que vai ser feita por um conjunto de axolã chamado de peixe arqueado tá que leva a informação da área da programação da fala pra área da execução da fala e talâmica porque todas as informações sensitivas passam pelo talâmico se eu tiver um distúrbio talâmico com certeza eu vou ter distúrbio de todas as outras sensibilidades alterações comportamentais porque a gente sabe que o córtex frontal é responsável pelo nosso comportamento então pode afetar o sistema línguico que é responsável pelas emoções e pode afetar nossa área pré-frontal a área pré-frontal principalmente no nosso córtex pré-frontal a gente tem a nossa área cortical responsável do nosso comportamento então eu posso ver um paciente que ele passe a manifestar agressividade era um cara que era calmo tranquilo mas passou a ser agressivo ele pode apresentar alteração de humor ou seja ele pode apresentar que paciente que era introvertido passa a ser extrovertido paciente que era extrovertido passa a ser apático introvertido ele pode apresentar apórea apórea nada mais é do que o riso sem nexo então você conta que alguém morreu e ele começa a rir do nada ele pode apresentar apatia não necessariamente a facincera que é característica do paciente com doença de passo mas a apatia e ainda pode apresentar o que a gente chama de apraxias e agnosias agnegação apraxia capacidade de realizar um movimento previamente conhecido gnosia capacidade de reconhecer um estímulo previamente conhecido então eu tenho uma gnosia visual capacidade de reconhecer alguém através da visão gnosia auditiva capacidade de reconhecer alguém através do som então esse paciente pode perder a capacidade de reconhecer após alguém perder a capacidade de reconhecer alguém através da visão pode perder a capacidade de reconhecer um filho, uma nora, alguém com um filho. É claro que ele vai ter uma capacidade preta. Das pessoas que estão menos conhecidas depois nessas síndromes corticais, como dá, por exemplo, no Alzheimer, ele esquece quem é o filho dele, quem é a nora, vai esquecendo tudo. E a afraxia, ele vai esquecendo como executa. Ou seja, ele vai esquecer como executa uma determinada função. E ele diz que as síndromes corticais são comuns em acidentes vasculares cerebrais? Não. As síndromes motoras são comuns em acidentes vasculares cerebrais. Eu posso ter síndromes corticais associadas a AVC? Posso, mas são menos comuns. A grande parte dos comprometimentos por AVC estão relacionados à síndrome piramidal. 80%, 90% dos pacientes com AVC têm acidente em artéria cerebral média, comprometimento da área motora primária, a área 4 de bródromo, e consequentemente comprometimento das vias, dos tractos, do tracto córtico, bulbo, espinhal, lateral e anterior. Nas síndromes corticais, a gente vai ter principalmente denência senil, escleroses multifocais, por acidentes vasculares, ou isquemias multifocais. A gente vai ter as isquemias transcorticais, a doença de Alzheimer, ou seja, todas as doenças que levam, então, a esse tipo de evolução do paciente. A demência senil, ela não é necessariamente uma alteração cortical. A demência senil, quando a gente fala de demência senil, a gente está falando muito mais de um processo degenerativo do nosso sistema nervoso do que de qualquer outra coisa. Partindo do princípio, então, que a gente conhece todas as síndromes, partindo do princípio que a gente conhece todos os sinais e sintomas que essas síndromes podem ter, se é uma síndrome central, se é uma síndrome periférica, se ela é central, se ela é encefálica, se ela é medular, se ela é do mesencefalo, da ponte, do buco, se ela é do cerebelo, ou se ela é do telencefalo, se ela é do diencefalo, se ela é da medula, do esforo anterior, do ponte posterior, se ela é periférica, de terminação nervosa, de raiz nervosa, de nervo, partindo do princípio que a gente conhece todas as estruturas que compõem o nosso sistema nervoso. E qual é a função dessas estruturas? E o que acontece quando a gente lesiona cada uma dessas estruturas é a partir daí que a gente para para pensar em ficha de avaliação neurológica geral. E aí, então, a gente começa a avaliar esse paciente pegando todas as informações. Aqui nesse primeiro live eu coloco para vocês dados pessoais, diagnóstico clínico, queixa principal, história da doença atual, história patológica pregressa, familiar, social, tratamento clínico. Mas é claro que a ficha de avaliação neurológica geral, a gente vai ter que fazer todos os testes partindo do princípio que você não tem a mínima ideia do que o paciente tem. Só que a partir do momento que o paciente já chega com alguns sinais e sintomas que são muito clássicos de alguma coisa, é claro que você vai descartar alguns testes, vai fazer outros para ultimizar o seu tempo e tem algumas manifestações que são típicas, são patognomônicas de alguma ideia. Então não faz sentido você testar tudo se você está vendo mais ou menos que o paciente tem que às vezes está em uma fase bem evoluída de uma determinada doença. Então, poxa, de olho eu já vi que o paciente tem aquilo, para que eu vou testar tudo? Aí a gente vai mais para a gente isso específico. Tá? Mas, hoje a gente se anima falando na primeira parte da avaliação que é entender o sistema nervoso central, entender todas as símbolos, entender todas as vias que a gente procura e na próxima aula, na aula 2, a gente vai falar sobre a ficha de avaliação neurológica geral e correlacionar todos os sinais e sintomas com as síndromes e as profilas doenças que a gente tem em busca de um diagnóstico etiológico, preferencialmente, mas também topográfico, também diferencial e também síndrome. Tá? E aí, com isso, a gente consegue fechar toda a nossa parte teórica de fundamentação com a parte prática da aplicabilidade de todos os testes, quando a gente realiza, em quem a gente realiza e o que a gente quer encontrar em um paciente ou outro. em um paciente ou outro. E aí, com isso,